Música Estou subindo agora Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É aí que era para ser shopping, mas não é shopping não. Claro que aí vai ser shopping. Agora não tem nada não. Fábrica e não é shopping não. É uma fábrica, não é shopping não. Olha, plantar pinheiro. Cheio de pinheirinha. A Sony ali, ó. Eu quero ver se eu vou trabalhar aqui nessa fábrica aqui. Eu também trabalho aqui na Tagami. E aí, ó. Aqui é açougo, ó. Não dá para entender, não. Olha como ficou o rio. E aí, ó. Eu vou ver como é que é o rio. Ó, ó, o rio. Ó, ó, o rio. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó o cemitério. Aqui ponto está tudo duro, ó. Aqui ponto está tudo duro ali no cemitério. Eu vou estar hoje em dia. Eu vou estar hoje em dia. Tudo branco, tudo neve, só neve, neve, neve. Tempo fechado, se não que vai nevar muito. Pronto, chega, tchau.